Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4 e PS5? Você acabou de encontrar, galera. Alpine Games é a loja. Aqui na Alpine Games você vai encontrar o melhor preço do mercado para seus jogos mídias digitais, tanto para PS4 quanto para PS5. Pode ver aqui um Fifinha 23, muito top o precinho, tanto para PS4 e PS5. O novo God também, num precinho top demais, galera. Então você não pode perder essa oportunidade de comprar seu jogo mídia digital por um precinho que cabe no seu bolso. Link da Alpine Games está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Alpine Games. Fala, galera. DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, hoje novo update 2.4.0 disponível aqui no EFootball 2023 e nós vamos mostrar todas as novidades desse novo update, né, mano? Antes de mais nada, se for possível, sobe seu like maroto, mano. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sino, coloque todas as notificações. E nos siga também no nosso canal secundário. O link do nosso canal secundário está na descrição desse vídeo e no comentário fixado, tá, rapaziada? Quero fazer um aviso rapidinho aqui da PSN Plus para você, mano. Se você não tem PSN Plus ativa aí no seu PlayStation, mano, ou PS4, PS5, ative a PSN Plus aí, mano. A PSN Plus tem três planos. Planos Deluxe, que é a versão mais top. Plano Extra, que é a versão mediana. E Planos Essenciais, que são as versões mais básicas, mano. Você assinando qualquer um desses planos, você consegue jogar qualquer jogo online, tá? Qualquer jogo que tenha o modo online disponível, você consegue jogar. E claro, mano, também em qualquer um desses planos, você ganha jogos gratuitos todo mês. Esse mês tem esses quatro games aqui, tops, mano, gratuito aí, para você que tem a PSN Plus ativa. Claro, quanto maior o plano da PSN Plus, mais jogos grátis você tem, tá, mano? Até jogos aí de PS1 você tem gratuito no plano Deluxe, tá, rapaziada? Então vamos lá, mano, sobe seu like e vamos conferir aqui quais são as novidades desse novo update 2.4.0, mano. Vamos ver, esse vídeo aqui deve ficar um pouquinho maior do que o normal, né, mano? Se veio, muita coisa, né, mano? Sobe seu like, que é muito importante, compartilhe o vídeo. Se inscreva aqui no canal, mano, ativem o sino e muito mais, beleza? Como vocês podem ver ali embaixo, ó, na perna do Bruno Fernandes, tá ali, ó, versão 2.4.0, mano. Vamos conferir aqui quais são as novidades, né, mano? Então, galera, aqui pelo site é bom para mostrar para vocês algumas novidades já, né, mano? As principais delas, pelo menos, ó, mano. Nós já temos aqui, mano, uma coisa, ó, Carnival Campanha, campanha de carnaval, mano. Vamos ver aqui, ó, promoção de carnaval. É, garanta bônus especiais de login e prêmios de objetivos da promoção de carnaval. Ganhe até 80 mil GP e 60 mil pontos de experiência ao concluir objetivos relacionados a eventos de turnê. Não peca essa chance de garantir muitos prêmios que fortalecerão seu time, mano. Contratos aleatórios gratuitos. Faça login durante o período da promoção e ganhe contratos aleatórios como bônus de login. Período de hoje, dia 16 do 2, até o dia 2 de março, tá? Prêmios. Um contrato aleatório nos lendas do Brasil, que são, ó, pelo menos esses três aqui. Depois a gente vai ver se tem mais, mano. É, use esse contrato aleatório para contratar um de nove jogadores de uma lista de jogadores especiais que contém os melhores jogadores brasileiros nessa lista de jogadores especiais. Ronaldinho Gaúcho, Romário e Roberto Carlos serão apresentados como jogadores lendários. Veja mais informações na lista de jogadores especiais. O contrato aleatório será enviado pra sua caixa de entrada. Bônus especial de login. Login, estamos realizando uma promoção de login em que você pode ganhar um máximo de 160 mil GP e 60 mil programas de treino e 100 moedas e futebol ao fazer login no jogo sete vezes durante cada período, tá, mano? Então vamos lá, mano. Você tem aqui, mano, duas semanas, ok? Semana que começa hoje, dia 16 de fevereiro, que vai até o dia 23 de fevereiro. Login 1, no primeiro dia que tu fizer, tu vai ganhar 10 mil, 3 programas de experiência de 10 mil. Login 2, 20 mil GP. Login 3, mais 20 mil GP. Login 4, mais 20 mil GP. Login 5, 50 moedas e futebol. Login 6, mais 10 mil GP. E login 7, mais 10 mil GP. Então, você logando as sete dias da semana, você vai ganhar isso aqui tudo, tá, minha tropinha? Beleza? Aí do dia 23 ao dia 2, mesma coisa, tá, mano? Você vai ganhar isso aqui, tudo de novo. Lembrando que você tem que logar no jogo todo dia, tá? Os bônus de login são atualizados, no caso, às 11 horas da noite, horário de Brasil. Você pode obter cada bônus de login apenas uma vez por dia. Lembre-se de pegar os itens da caixa de entrada antes que eles expirem. Objetivo da promoção. Apresentando os objetivos de tempo limitado do carnaval. Conclua todos os objetivos da promoção para ganhar até 180 mil GP e 50 mil em programas de treino. Encare o evento turnê National Team para ganhar um monte de prêmios de objetivo. Período de hoje até o dia 2 de março. Vai chegar aí, no caso, eventos quanto computador para você poder ganhar esses prêmios, tá? Evento de turnê, ok, mano? Os prêmios serão melhorados ao longo do período da promoção. Não perca. Acumule 6 mil pontos e ganhe até 80 mil GP e 60 mil em programas de treino. Participe do evento turnê National Team e ganhe prêmios incríveis, tá? Essa daqui é a primeira, né, mano? A primeira notificação, né, mano? A primeira campanha aí desse novo update 2.4.0, tá, mano? Verifique cada objetivo, tá? Isso aqui é você fazendo seus objetivos. Vão chegar mais objetivos no game que eu já vou mostrar para vocês, ok? Vamos ver aqui, mano, mais alguma coisa que a gente já pode adiantar aqui para vocês, mano. Vamos lá, mano? Temos aqui, isso aqui, pelo jeito, deve ser no Authentic Team, tá, mano? Promoção aí da Champions League da África, tá? Não sei se é África ou Ásia, tá, mano? Vamos realizar uma promoção especial para comemorar o início da fase eliminatória da Champions League, tá, mano? Viva a intensa emoção da Champions 2022 no EFootball 23 e curta seu time ideal, ainda mais com bônus especiais e login de prêmio de eventos. Estamos realizando uma promoção de login que você pode ganhar 70 mil pontos de experiência fazendo login sete vezes por semana, né, mano? Você logando todo dia. Então vamos lá, do dia 16, que é hoje, até o dia 2 de março. Login 1. Um programa de treino de 10 mil. Todo dia tu vai ganhar um programa de treino de 10 mil, tá, mano? Você fazendo 7... é, logando todo dia durante uma semana. Aí tem outra semana que você vai ganhar também todos esses bônus aqui, ok? É... Evento de turnê especial. Receba contrato aleatório que permite contratar jogadores de um... De um dos oito clubes que chegaram à fase eliminatória da região Oeste da FC Champions League. Entre no desafio do evento turnê e ganhe prêmios. No caso também, de hoje, dia 16, até o dia 23 e depois do dia 23 até o dia 2 de março. Tá, contrato aleatório e estandarte, mas esse contrato aleatório aqui é pra tu contratar só jogadores bem mais fracos, tá? Evento de desafio especial. Vamos realizar um evento de desafio especial em que você pode usar os jogadores dos oito clubes que chegaram na fase eliminatória da região. Opa, vai vir um evento aí, mano. Então vai valer a pena esses contratos aleatórios aqui se você quiser jogar esse evento de desafio especial que nós vamos ver como que vai ser. Tranquilo? Então, entramos aqui no game, né, rapaziada? Com alguns avisos aqui, mano. Eita, perra, hein, mano? Aviso pra uma preula. Isso aqui tá em inglês? É bagulho de Futebol Points de erro, tá, mano? Que a galera tava sofrendo pra poder resgatar. Sobre dados de uniformes, ó, mano. A atualização da versão 2.4.0 do Futebol 23 terá os dados estruturais mais recentes dos times refletidos. No entanto, observe que alguns dos dados dos uniformes recentes das ligas a seguir não serão refletidos nessa atualização. USL Championship, Maid e Azuda J1 League e Maid e Azuda J2 League. Pretendemos atualizar os dados do uniforme das ligas acimas em atualizações futuras, tá? Vamos lá. Ahn... Peraí, peraí. Esse aqui é o 4. Deixa eu começar pelo 1, né, mano? Aí eu venho descendo. Aqui vão falar das melhorias, tá, rapaziada? O que veio nessa nova atualização? Esse vídeo vai ficar um pouco grande, tá, mano? Vamos lá, mano. Recursos adicionais. Adição do modo partida com amigo ao time autêntico. Onde usuários podem jogar com um amigo usando times do mundo real. No caso, amistoso online, você pode jogar com seu amigo usando times reais, tá? Atualização dos times disponíveis na partida teste do time autêntico. No caso, pra você jogar offline aí também com mais times. Adição de um novo recurso em que você pode escolher a ordem dos batedores de pênalti de acordo com os atributos e a condição antes de uma disputa de pênalti. Você empatou, mano, lá contra o computador, mano. Ou com seu amigo aí na disputa de pênalti, você agora consegue escolher os 5 batedores, coisa que não dava, tá? Adição da função de filtro para jogadores não relacionados no plano de jogo. Adição de um novo recurso em contrato. Em jogadores especiais em que usuários podem contratar mais de um jogador por vez. Vamos ver isso. Adição de novas opções de filtros em meu time. Vamos ver também. Adição, adições e atualização. Adição do novo estágio, né, do Chivas. Os dados a seguir foram atualizados. Dados do time, fotos, gráfico e dados dos jogadores. Foto e dados de técnicos. Uniformes, gráficos, dois estádios. Chuteiras, narração e fotos. Atualização de dados da nova temporada. As estruturas do time das ligas a seguir foram atualizadas com dados da nova temporada. Campeonato Brasileiro Série A, Campeonato Brasileiro Série B. Os times que subiram da Série B para a Série A já estão na Série A. E os times que caíram da Série A para a Série B já estão na Série B. Campeonato Plan Vital do Chile. O MEI de Iazuda, né, Campeonato do Japão Série A e Série B. O SL Championship. Liga Argentina e Liga Colombiana. Licenças descontinuadas. As licenças a seguir não ficarão mais disponíveis. Seleções nacionais do Chile. Não vai ter mais. Dados de licença de jogadores continuarão disponíveis. Correções de ajustes à jogabilidade. Vamos lá. Aqui que eu começo. Vamos ver sobre a jogabilidade. No drible. Melhoria significativa de resposta do drible. Especialmente em situações de baixa velocidade. Como logo depois de dominar um passe. Ou depois de fazer uma curva. Implementação de ajuste ao comando de proteger a bola enquanto dribla. Para que só seja possível executar a ação caso o jogador tenha um controle sobre a bola. Anteriormente, era possível proteger a bola mesmo sem ter o controle total dela. O que gerava perda de posse. Passe. Implementação de ajuste para que os comandos de chute durante o drible sejam refletidos com mais precisão. Implementação de ajustes para que quando um comando de chute é usado logo antes de dominar a bola. O chute que segue tenha melhor resposta. Implementação de ajuste para que passes em profundidade sejam lançados para uma posição melhor. Já que antes eram lançados muito perto do alvo. Implementação de ajustes para que passes em profundidade sejam lançados em uma velocidade mais apropriada. Já que antes podiam ser lançados muito lentamente. Implementação de ajustes para reduzir o problema dos jogadores não conseguirem receber passes adequadamente. Correção do problema dos níveis 1 e 2 de passe manual. Em que um passe alto com a barra de força no máximo e 1 e em uma direção sem companheiros de time podia resultar no uso de um passe manual. Acontecia isso comigo. Chute. Implementação de ajuste para que os jogadores com habilidade finalização acrobática usem chutes acrobáticos com mais frequência em situações adequadas. Melhorias também foram implementadas na velocidade e na precisão de tentativas de finalização acrobática. Implementação de ajuste para que ao usar o comando de chute ou afastar perto de um adversário. Os jogadores tocam a bola mais rapidamente. Sendo que antes animações mais demoradas podiam ser selecionadas. Gerando perda da posse. Aê! Acontecia comigo direto. Tomara que realmente resolva tá, crônico? Porque falar é mole. Implementação de ajuste para que os movimentos apropriados de chute sejam escolhidos considerando a distância e outras situações de jogo. Anteriormente, cabeçadas poderiam ocorrer em áreas muito distantes do gol. Correção do problema em que ao usar o chute controlado logo depois de fingir o chute pode gerar um chute excessivamente forte. Vamos lá, parte 2. Nossa senhora. Vamos lá. Domínios. Implementação de ajuste em alguns movimentos de controle de bola. Anteriormente, os jogadores podiam se mover lentamente depois de um toque. Implementação de ajuste para diminuir o problema do domínio de uma bola que chega repentidamente. Em que jogadores podem dar um toque muito forte mesmo que o comando de acelerar não tenha sido usado. Correção do problema em que companheiros de time que se apresentam para receber um escanteio curto podem não dominar a bola corretamente. Rapaziada, tenho que ler para não ficar nenhuma dúvida, tá galera? Qualquer coisa, a galera que estiver assistindo o vídeo, pula o vídeo, tá mano? Que depois... Mas aí vai chegar para mim, DR, melhorou isso na gameplay? Só ler aqui, tá mano? Galera da live, eu tenho que ler. Desculpa, mano. Tenho que ler. Defesa. Implementação de ajuste na velocidade do movimento do jogador da defesa para garantir equilíbrio do jogo em resposta a outros ajustes relacionados ao ataque. Correção do problema na ação ao marcar de perto em que jogadores podem se aproximar da bola mesmo que o direcional seja movido para outra direção. Correção do problema em que a bola não pode ser recuperada adequadamente mesmo que o jogador se coloque entre a bola e o adversário. Correção do problema na região em que bolas aéreas caem e jogadores podem tentar uma cabeçada diretamente em vez de brigar pela posição com o adversário. Correção do problema em que raramente uma tentativa de desarme normal pode ser usada mesmo ao usar um comando do jogo de corpo. Implementação de ajuste ao facilitar um bloqueio da bola. Anteriormente os jogadores podiam não conseguir bloquear cruzamento mesmo se estivesse em posição para isso. Implementação de ajuste na condição de ocorrência de bloqueios. Anteriormente os jogadores podiam tentar bloqueios em posições estranhas. O goleiro agora, galera. Implementação de ajuste para garantir que o goleiro tomem a decisão certa de agarrar uma bola que venha pelo alto em situações apropriadas. Anteriormente eles podiam tentar apenas afastar a bola com um soco. Ah, aí sim, hein? Porque já viu aquela vez que o goleiro está sozinho. Só ele pegar e descer com a bola. Ele vai dar um soco na bola, o animal. Vamos ver se corrigiram mesmo. Correção do problema em que goleiros não conseguiam recuar rapidamente na ocorrência de um chute alto, resultando em uma defesa atrasada. Implementação de ajuste para diminuir o problema em que o goleiro pode cair depois de encostar em outro jogador ou tentar fazer uma defesa e falhar. Faltas. Ó. Implementação de ajustes para que marcação de faltas seja mais justa de acordo com a situação. É, Conan, porque esses juízes dão uns ladrões de primeira, mano. Nossa senhora, mano. Vou tentar ler rápido aqui, tá, mano? É, EA, no caso, computador. Implementação do ajuste de posicionamento dos jogadores em situações defensivas, para que ao aumentar o nível de ataque e defesa, os jogadores comecem a pressionar o adversário mais pra frente. Implementação de ajuste no estilo de jogo, posse de bola e por fora, para que mais jogadores fiquem em posições de apoio para receber passes de quem estiver com a bola, ou que ajuda a criar jogadas com passe melhores no ataque. Implementação de ajuste para que jogadores que tentem pular para trás da linha defensiva corram para áreas mais eficientes de acordo com a situação. Implementação de ajuste para que atacantes solitários que queiram se infiltrar na defesa, busquem espaços abertos em áreas mais amplas antes do avanço. Implementação de ajuste para que jogadores que tentem se infiltrar na defesa em situações de possibilidade de gol, avancem para espaços pretendidos sem uma desaceleração excessiva. Implementação de ajuste para que jogadores que tentam se infiltrar na defesa, encontrem espaços em que adversários tenham mais dificuldade de interceptar possíveis passes nessa direção. Implementação de ajuste para que em situações com vários jogadores no ataque, os jogadores adequados se infiltram na defesa. Implementação de ajuste para que os laterais, com exceção dos laterais defensivos, façam corridas de ultrapassagem em situações adequadas. Implementação de ajuste para garantir que haja jogadores de defesa posicionados na frente da área durante escanteios e cobranças de falta de longe, já que adversários conseguiram recuperar a bola com frequência em rebotes ou chutões. Implementação de ajuste para que quando a bola for perdida perto da própria área, o time todo se concentre em defender mais rapidamente. Implementação de ajuste no posicionamento de jogadores em situações defensivas para que a marcação individual seja aplicada de forma mais adequada. Ajuste também foram implementados nas condições de ocorrência, na distância e na velocidade do recuo da linha defensiva. Anteriormente, a linha defensiva recuava demais e perdia ou perdia o padrão. Implementação de ajuste para que ao perder para pressionar o jogador adversário com a bola seja pressionado e o time todo assuma posições para facilitar ainda mais pressão. Outras melhorias na jogabilidade. Implementação de ajuste para que o cursor seja alterado para um jogador mais adequado em situações de rebote da trave. Implementação de ajuste para que jogadores desviem de chutes e passes de companheiros de forma adequada. Implementação de ajuste para que quando defensores recuperem a bola com o jogo de corpo, o jogador que perdeu a bola não tropece em uma direção estranha. Correção do problema em que jogadores correndo atrás de uma bola que vai sair podem desistir antes do esperado. Implementação de ajuste no algoritmo de cálculo dos acréscimos, particularmente na contagem das situações de bola parada do algoritmo. Anteriormente, os acréscimos podiam ser curtos demais. Melhorias gerais. Implementação de ajuste em contrato. Jogadores especiais para que a mensagem de alerta de contratação seja exibida apenas uma vez, não são duas. Implementação de ajuste em contrato. Jogadores especiais no posicionamento da opção reverter. Implementação de ajuste na opção escolha automática do plano de jogo do time ideal para que se houver mais de um jogador com a mesma pontuação geral, acumule com a maior proeficiência do estilo de jogo do time priorizado. Implementamos melhorias à organização de partidas online. Uma variedade de ajustes menores foram feitos em todos os modos e nas partidas para melhorar a experiência de jogo. O último aqui que é pequeno. Porra, pequeno é o caralho. Correções gerais aplicadas para mitigar ou eliminar os erros exibidos abaixo. No caso, ou eliminar ou pelo menos diminuir os erros. O aplicativo pode fechar por conta de um erro. Quando certos jogadores comemoram perto do gol, os companheiros podem atravessar a rede. Ao realizar a comemoração icônica, no caso do big time, o jogador pode atravessar os outros. Na cena em que os jogadores se enfeleiram na disputa de pênalti, seus braços ficam em um ângulo estranho e as mãos estranhamente longe dos ombros. Quando uma disputa de pênalti passa do sexto cobrador, o gráfico que indica o gol não é mais exibido corretamente. Certas cenas de gols, nos melhores momentos, o nome do jogador pode aparecer no lugar daquele que deu assistência. Na tela de escolha dos uniformes da partida, certos comandos devem fazer com que o uniforme exibido forme uma combinação entre os uniformes, casa e reserva. Depois de cobrar uma falta, o guia de comandos para mudar de posição pode ficar inativo. Quando substituições de mais de um jogador são feitas logo antes do fim da partida, o anúncio delas continuará mesmo depois do fim. Em certos estádios, os torcedores do time da casa podem fazer coreografias do time visitante antes da partida. Na partida com o amigo, quando o limite de tempo chega a zero e um time escolhido aleatoriamente na tela de escolha, um time diferente do escolhido do adversário é exibido. Lista de planos de jogo da partida com o amigo. Os guias de comando da parte inferior da tela podem ser exibidos corretamente. Ter muitos jogadores em destaque ou em evidência causará uma demora no tempo de resposta da lista de jogadores em meu time e em não relacionados. Em partida de evento contra o computador, os acertos comandos em uma ordem específica permitirá que os usuários editem o nome do plano de jogo do computador. Os eventos em que condições de evento se aplicam, selecionar as opções por evento em escolha automática do plano de jogo pode formar uma equipe que não cumpra com as condições do evento. Em meu time, os eventos, os efeitos de brilho das cartas, os jogadores menores são exibidos corretamente. Ao fazer uma transição para a tela do passe de partida, a tela pode ficar inoperante por um tempo. Pronto, galera. Acabou aqui, tá, mano? Isso aqui é... As classificatórias do eFootball Championship, tá, mano? Vamos ganhar aí 30 mil GP. Quem chegou na segunda fase, pelo jeito. Tá aqui, ó, 30 mil GP, pedido de desculpa, como sempre. Tem que ter, né, mano? E desculpa, galera. Ih! Conexão com o eFootball 23, perdi. Eita merda, começou daquele jeito, hein, mano? Começou daquele jeito, hein, mano? Pera aí. Vamos ver aqui se vai conectar. Tá? Já vem aqui, rapaziada. Desculpa, mano, ter que ler isso tudo, mano. Mas é que fica sempre a dúvida pra galera. Ah, dei! Tu não leu. Teve um update que eu não li, a galera reclamou, mano. Então, tem que ler, mano. Quem estiver assistindo o vídeo, pula o vídeo se não quiser ler, tá, mano? Informações sobre atualizações futuras. Ó. Obrigado, Jogar e Foo. Recebemos comentários e pedidos de nossos usuários diariamente. E nos esforçamos para criar e entregar a melhor experiência do jogo possível, levando a esses comentários em conta atualizamos o jogo. Com isso, nos deixe apresentar alguns dos novos recursos que pretendemos implementar em futuras atualizações. Aí, ó. Agendado pra primavera. Ah, rapaziada. Pra primavera de 2023. Mais espaços para jogadores no meu time. Tá? São 500 jogadores. Vamos colocar mais espaços. Novo recurso para que usuários adicionem habilidades a jogadores existentes. Mais itens de renovação contratual de jogadores e novas formas de obtê-los. Isso pra primavera. Agora, agendado pro verão de 2023. Novo recurso para que usuários revertam os pontos de progresso usando o GP. Ah, upei meu jogador errado. Você vai poder, lá, agendado pro verão, mano. Você vai poder gastar alguma coisa de GP pra poder upar esse jogador novamente, tá? Mais reservas no time ideal. Então, são apenas 7 que nós temos hoje. No verão de 2023 aí, vamos ter mais jogadores pra poder colocar no banco. Além dos recursos citados, também pretendemos adicionar os seguintes recursos no futuro. Daremos mais informações em breve. Fiquem atentos. Liga Master. Master Liga. Modo Coop. E Modo Editar. Mais times disponíveis no Modo Time Autêntico. Compatibilidade entre plataformas nos consoles. Compatibilidade entre as plataformas, consoles e mobile. Compatibilidade com controle em dispositivos móveis, tá? Então, ó, isso aqui é importante. Tá, galera? Então, o programa confirmou que vai ter nesse futebol. Master Liga. Coop. Modo Editar. Não falou nada de X11. Não falou nada de Rumo Austrelato, tá? Até o momento. Ok? E agendado pra primavera e pro verão isso aqui. Ok? Ver se tem mais alguma coisa aqui. Hum... Mais nada. Esse aqui tá em inglês. Esse aqui eu já tinha visto. Vamos aqui recolher nossa premiação e vamos conferir aqui, mano. Vamos lá. Caso você, mano... Opa! Players Strain in 2.4.0, mano. No caso, tem um videozinho aqui pra gente ver aí, ó, mano. Pra você poder ver, mano. Aí, um trailerzinho, tá, mano? Cancelo ali já no Baia. Beleirinho no Sporting. Aí, ó. Esse vídeo vai ficar grande, tá, galera? Trailer. Cinco estrelas, ó. Foi pra cinco estrelas. Mumu. Era quatro estrelas. Foi pra cinco estrelas. Adoro, Neijo. Opa, teve doação na live. Vamos ouvir. O Grande Graça. Bom dia, mito do e-futebol. Preparando para sair para o trampo aqui. Conta pra gente as novidades. VC é o cara. Sucesso. Pô, valeu, Grazi. Obrigado pela doação, mano. Que Deus te abençoe hoje e sempre te dê em dobro. Que nunca lhe falte nada pra você nem pra ninguém da sua família, Grazi. Daqui a pouco tá saindo vídeo aí no canal, mano, das novidades. Aí, rapaziada. Jogadores subiram de overall. Ah, mano. Já deu pra você ver ali, ó. É, jogadores que subiram de overall. O Rodrigo era quatro estrelas. Foi pra cinco. Entre outros jogadores, ó. E nessa nova temporada aí, mano. Duração da temporada que é do dia 12. Que foi semana passada até o dia 13 de abril. Ó, novos épicos. Lau, Ito, Luiz, Figo. Como épicos, tá, mano? E agora, é... Big Time. Forlan, que chegou hoje. E Raul. Tá, novos Big Times. Ok, mano? Contrato de jogadores de destaque usando contratos selecionados. A partida... Passes de partidas atualizado também. Beleza. Bônus de login. Bônus de login. Bônus de login. Então, três bônus de login. Ganhei aqui, mano. Um presente da administração. No caso aqui, parece que é um contrato aleatório no pack aí que chegou dos épicos. Um contrato aleatório do pacote do Brasil. O Lenda Brasileira. Fica aí no vídeo, mano. Sobe o like. Sobe esse like aí, ó. Um contrato também aí do Chivas Guadalajara. E vamos lá. Aqui. Muita novidade, tá, galera? Agora dá pra você jogar partida online com times normais, tá, mano? No caso, ó. É... Amistoso. Você pode chamar seus amigos pra você jogar partidas online, tá, mano? Com esses times aqui, tá, rapaziada? Na Europa, você tem todos os times da primeira divisão da liga inglesa. Todos os times da primeira divisão da liga francesa. Todos os times da liga italiana. Tem aqui esse time aqui, mano, dessa liga. Tem aqui todos os times da liga... Da primeira divisão da liga espanhola. E o Bayern de Munique. Todos esses times você pode jogar amistoso com o seu amigo online, tá, mano? E também pode jogar com esses times aqui contra o computador, ok? Vamos lá, mano. Dream Team. Vamos ver aqui se temos algo no Dream Team. Eventos. Vamos ver aqui. Nos eventos. Eita preula. Vamos lá. Primeiramente, evento contra o computador. Campanha de carnaval, que eu mostrei pra vocês. Acumule 6 mil pontos e ganhe até 80 mil GP e 60 mil em programas de treino, tá? Você colocando jogadores dessas seleções aqui, você ganha mais pontos no evento. Lembrando, esse evento é contra o computador, ok? Você fazendo mil pontos, você ganha 20 mil GP. 2 mil pontos, mais 20 mil GP. 3 mil pontos, você ganha 3 programas de treino de 10 mil. 4 mil pontos, mais 20 mil GP. 5 mil pontos, mais 20 mil GP. 6 mil pontos, mais 3 programas de treino de 10 mil. E depois, a cada mil pontos, você ganha 100 GP. Aqui também, evento contra o computador, ok, mano? Você colocando jogadores desses clubes aqui, você ganha mais pontos no evento. Lembrando, evento contra o computador. Você fazendo 250 pontos, você ganha um contrato aleatório da Champions League AFC. 500 pontos, você ganha mais um contrato aleatório. Mil pontos, mais um contrato aleatório. 2 mil pontos, mais um contrato aleatório. 3 mil pontos, mais um contrato aleatório. E todos esses contratos aleatórios são da Champions League AFC, tá, mano? E depois, a cada mil pontos, 100 GP, ok? Aqui, English League, evento em turnê, tá, mano? Também contra o computador, ok, mano? Também evento contra o computador. Você colocando jogadores que atuam nos clubes da liga inglesa, da Premier League, você ganha mais pontos. Lembrando, evento contra o computador. Você fizer mil pontos, 30 mil GP. 2 mil pontos, mais 30 mil GP. 3 mil pontos, você ganha um contrato aleatório nos Players of the Week, que eu já vou mostrar quem são. Depois, a cada mil pontos, 100 GP. Mais um evento aqui contra o computador. Galera que gosta de jogar... Ah, isso aqui já tava. Ah, não, tava não. Desculpa, 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 não tava. Galera que gosta de jogar contra o computador, tá cheio de conteúdo pra vocês, hein, mano? Vamos lá. Ah, você colocando jogadores desses clubes aí, você ganha mais pontos no evento, ok? Vamos lá. Você fazendo 100 pontos, você ganha um contrato aleatório no Chivas Guadalajara. 500 pontos, mais 10 mil GP. Mil pontos, mais 10 mil GP. Fazendo 2 mil pontos, mais 10 mil GP. 3 mil pontos, mais um contrato aleatório no Chivas Guadalajara. E depois, a cada mil pontos, você ganha 100 GP, tá, mano? Aí, temos aqui também. Aqui já é online, tá? Esse evento aqui é online. Opa, mais uma doação na live. Grande bem, fala comigo. Salve, mano, você é brabo demais. Valeu, bem, você que é brabo. Obrigado pela donation, mano. Rapaziadinha da live, já vou dar uma atenção aí pro chat. Sobe o like aí, mano, que eu tô gravando vídeo aqui também, tá, rapaziadinha? Vamos lá. Pra você poder jogar esse evento online, galera, você tem que ter, no mínimo, 18 jogadores que atuam nesses clubes, mano. Olha que top. Olha que top, mano. Então, você tendo 18 jogadores, seus 11 titulares e seus jogadores, seus 7 reservas, tem que ser desses clubes aqui, beleza? Porra, mano, esse aqui vai ser maneiro de jogar. Você fazendo, tá, mano? Você conseguindo isso, você pode jogar o evento. É evento online esse aqui. Vamos lá. Olha os desafios. Desafio 1, joga uma partida. Desafio 2, joga uma partida. Desafio 3, joga duas partidas. Então, você vai montar o time, não importa se você perder de 10 a 0. É só você levar a partida até o final. Premiação do desafio 1, 10 mil GP na sua primeira vitória. Segunda vitória em diante, sem GP. Desafio 2, 10 mil GP na sua primeira vitória. Sem GP na segunda. Desafio 3, 20 mil GP na sua primeira vitória. Da sua segunda vitória em diante, sem GP. Acredito eu que poucas pessoas vão jogar pela premiação sem GP, mas eu vou jogar. Ah, mano. Agora aqui, English League Online, tá? Aqui é a mesma coisa. Só que aqui, você tem que ter 18 jogadores que atuam na liga inglesa. Seus 18 jogadores têm que atuarem na liga inglesa, tá? Vamos lá. Desafio 1, acumule um ponto no máximo de três partidas. Desafio 2, acumule três pontos no máximo de três partidas. Desafio 3, acumule cinco pontos no máximo de três partidas. Premiação do desafio 1, 10 mil GP na sua primeira vitória. Sem GP da segunda vitória em diante. Premiação do desafio 2, 30 mil GP na sua primeira vitória. Sem GP da segunda vitória em diante. Premiação do desafio 3, 50 moedas e futebol na sua primeira vitória. Sem GP na segunda. E temos aqui também, mano, o evento da liga japonesa aqui, mano. Do mesmo jeito. Você tem que colocar 18 jogadores no seu time que atuam em um desses times aqui, tá, mano? Você pode usar jogadores que atuam nesses clubes aqui. 18 jogadores. Ah, só tenho 17. Contrata mais um, tá? Outro evento top, hein, mano? Vamos lá. Desafio 1, acumule um ponto no máximo de três partidas. Desafio 2, acumule três pontos no máximo de três partidas. Desafio 3, acumule cinco pontos no máximo de três partidas. Premiação do desafio 1, 10 mil GP na sua primeira vitória. Sem GP da sua segunda vitória em diante. Desafio 2, 30 mil GP na sua primeira vitória. Na segunda vitória em diante, sem GP. E desafio 3, 50 moedas e futebol na sua primeira vitória. Sem GP da segunda vitória em diante. Esse aqui já vamos jogar, hein, mano? Eu vou jogar todos esses eventos, mano. Porque eu tenho que consumir esses conteúdos todos. E eu gostei desses três eventos aqui, mano. Eu gosto quando tem esse cadeado aí pra você ser obrigado a usar certo tipo de jogador. Vamos lá ver aqui na Liga Futebol, mano. Objetivos. Vamos ver aqui objetivos. Galera, esse vídeo vai ficar grande, hein, mano? Objetivos aqui de carnaval, tá, mano? Olha aí. Rapaziada, faça gols aí pra você conseguir, mano. Essas premiações aqui. Coisa boba. Passe de partida. Olha aí, mano. Você tem aí, ó, mano. Dijuma. Danjuma, né, mano? Aqui no plush. E no distinguindo você tem aqui o Glendblend. Tá? O preço aí, mano. É... Eu apertei aqui pra comprar moeda. Desculpa, deixa eu voltar. O preço pra você poder comprar. Ué, mano. Deve ser o mesmo preço, galera. Aqui, desbloquear. Triângulo. Quinhentas moedas e futebol você desbloqueia o plus. E mil moedas você desbloqueia o prêmio, tá, mano? Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui no passe de partida. Deixa eu ver. Mudou nada, tá, mano? As premiações continuam as mesmas coisas aqui. Ok? Deu pra você ver aí. Vamos aqui. É... Loja de pontos e futebol. Itens. Nada. Continua a mesma coisa. Jogadores. Entraram aí na loja, ó. Hazard, do Real Madrid. Quadrado, da Juventus. E Xalobar, do Chelsea. Jogadores que entraram aí, tá, mano? Daqui a seis dias, sai esses três jogadores aqui. Se você quiser contratar, contrate logo. Beleuza, Creuza. Extras aqui. Continua tudo do mesmo jeito. Deixa eu resgatar aqui minhas paradinhas que eu ganhei, né, mano? Vou ver aqui. E vamos lá, mano. Mostrar jogadores de contrato selecionado. Opa, pacote de técnico pelo jeito aqui, tá, mano? Pacotes de técnico. Só veio pacote de técnico, mano. Deixa eu ver como é que tá esse técnico aqui, mano. Pra ele aí... Pra mim não vale a pena. Se você gastar... Não vale a pena. O Guardiola que eu tenho de GP, eu jogo no posse de bola, é 87 já. Pra mim não vale a pena. Tá, mano? É... Tinha que ver quantas moedas... São quantas moedas ali? Dá pra ver. 500 moedas cada um deles. Tá, mano? Não vale a pena. Tô dando apenas a minha opinião, tá, mano? Se você quiser comprar, você compre. Mas pra mim não vale a pena nenhum desses técnicos, mano. Não vale a pena mesmo, mano. Pra mim. Não vale a pena. Esses técnicos premium. Vamos lá, mano. Agora aqui. Jogadores de contrato selecionado, tá, mano? Um jogador, contrato selecionado. Deixa eu ver aqui. Olha aí, mano. Musleira. Joaquim. Sobe esse like aí, galera. Sobe o likezão aí, mano. Galerinha da live, galerinha do vídeo. Já vou dar uma atenção pro chat aí, ó. Vard, mano. Até pra vocês fazerem a liga inglesa aí, se vocês quiserem, mano. Ó. Isso aqui também. Aí, ó. Também de contrato selecionado. João Félix, mano. Sommer. Do Bayern agora, né, mano? Jorginho. Montes. Então, esses são os jogadores do contrato selecionado. Temos aqui também, mano. O PEC. Do Guadalajara. Caralho, de cartinha maneiro, hein, mano? De cartinha maneiro, hein, mano? Alvarado, mano. Vega. Mozo. Esses daqui já são um PEC, tá? Você ganhou um gratuito, mas o resto acho que você tem que fazer PEC. Aqui. É... Jogadores Players of the Week. Você ganha um PEC gratuito lá, ó. Pedri, Rodrigo, Gnabri. Ben Eder, mais uma vez. Musso. São esses jogadores aí. Lembrando que esses jogadores aqui, eles não upam. Tá, mano? Eles não upam. Temos aqui, mano, o PEC. 10 jogadores. Peraí, deixa eu ver esse aqui, mano. Ah, agora eu entendi, mano. Olha só, rapaziada. Vamos lá. Esses daqui são os três épicos. Tá aí do Japão. Acho que ninguém vai fazer, né, mano? Acho que ninguém aí vai... Vai fazer, mas eu tenho que mostrar aqui pra vocês. Tem um toque duplo, mito, hein, mano? O Ito mito. Nakamura. Também tem toque duplo. Olha só, galera. Se você for fazer um PEC sem moedas, né, mano? Aí, se você quiser contratar 10 jogadores, a Konami te dá uma promoção de 900 moedas. Entendeu, mano? 150 jogadores no PEC. Temos aqui. Eu vou fazer dois PEC, tá? O meu contrato aleatório. E... É... Um PEC de 100 moedas que eu tenho. Kagawa. Essa semana aí, ó. Grande Kagawa. Tá? Deu pra vocês verem aí. Grande Lau. Caralho, já começa com salto 90, hein, mano? Que lameda, hein, mano? Galera aí que gosta de jogar cruzando pra área. Isso aqui é um monstro, hein? E o Forlan Big Time, mano. Sem comemoração de Big Time. Ah, já vou fazer meus PECs aqui. Deixa eu só ver a face do Forlan. A mesma coisa. E aqui, né, rapaziada? O que muitos de vocês estavam aí... Aguardando, mano. Vamos ver aqui, mano. Você tem direito a um PEC gratuito aqui, mano. A galera que é doida aí pro... Romário, mano. Ronaldinho. É aí, eu vou fazer meu PEC nesse vídeo aqui, tá, mano? ADR, quem você queria? Bebeto ou Rivaldo, mano? São os que me interessam, mano. Só. Bebeto ou Rivaldo, mano? Zico eu já tenho. Ronaldinho eu já tenho. Romário eu já tenho. Roberto Carlos eu já tenho. Peléu eu já tenho. Denilson eu já tenho. Me interessa Bebeto e Romário. E Rivaldo, desculpa. Confia no pai... Merda, vamos pro PEC. Confia no pai que o inimigo cai, hein? Quer ver? Só porque eu não quero, eu vou tirar um jogador que você que tá aí assistindo queria. Olha só, mano. Bebetão, Bebetão, Bebetão! Bebeto, porra! Boa, Bebetão! Boa, Bebetão! Vamos, Bebeto, vamos! Amo! Boa, porra! Veio um que eu queria. Desejo boa sorte pra vocês aí que eu vou fazer o PEC, mano. Sobe o like aí, rapaziada. Não esquece do likezão, não, mano. Vamos, Bebetão! Ah, mano, upa pouquinho, mano. Ainda tem que upar por eficiência, mano. Porra, não era igual aquele Bebeto, mas tá bom, mano. Pelo menos eu tenho um Bebetão, mano. Vou testar ele. Pelo menos eu tenho um Bebetão, mano. Top, 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 mano. Faz Bebeto, faz Bebeto! Vai, Romário! Vai, Romário! Porra, aí sim. Bebetão. Bebetão brabo. Vamos lá fazer nossos dois PEC aqui. Essas são a novidade, tá, mano? Desculpa o vídeo ter ficado enorme aí. Mas dia de update é assim. Com certeza não vem nada pro DR, né, mano? Olha os cagão aí que tira. Já sobe seu like, mano, nesse vídeo, mano. Na live, se tu tiver na live também. Sobe o like. Compartilha, mano. Se não for inscrito no canal, mano, ative o sino. Coloque todas as notificações, mano. Inscreva no canal, mano. Inscreva no nosso canal secundário também. Link do nosso canal secundário tá na descrição desse vídeo e no comentário fixado. E veio ele, mano. O grande Errabei. Team Errabei. É ele. Era ele que faltava no meu time, mano. Caraca, meu parceiro. Era ele que tava faltando mesmo. Puta que lá, merda. Ó, mas que último pack aqui, né, mano? Pra gente poder finalizar. Porque esse vídeo já tá maior do que não sei o quê. Aí, mesma coisa. Ó, promoção, mano. Um jogador. Claro que não vai vir nada, né, mano? Mas já vou me despedindo aqui de vocês aí do vídeo, tá? Galera da live, vou continuar na live. Obrigado, mano. Sobe o like. Um abração. Deixa eu só ver aqui quem é o jogador. Cinco estrelas, hein, mano? Nem pra vir um big time. E vem o Eli Walker. Então é isso aí, rapaziada. Um beijo no YouTube mais lindo. Dia futebol pra você do vídeo. Galera da live, continua aí. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.